É uma outra pergunta, eu perguntei o senhor quando ainda estava prefeito, já depois das eleições, como seria o seu cuidado, o seu zelo em relação ao dismalho? Quando diz dismalho é porque algumas pessoas, às vezes o prefeito não sabe, mas algumas pessoas levam, por exemplo, os dois carros, aqueles carros compactadores, que um do estado foi comprado pela prefeitura, ele disse que eles estão sem condições de uso. Outros equipamentos, inclusive na educação, também estavam sem condições de uso. O senhor, a sua equipe, sabia do cuidado que tinha que ter? O senhor tomou cuidado com a razão disso? Os dois compactadores, eles foram doados pelo governo do estado. Os caminhões foram comprados pelo nosso governo. A intenção era montar uma frota própria de limpeza para diminuir o custo com a limpeza. Acontece o seguinte, eu me arrependi muito em comprar os caminhões, porque parece que o pessoal que anda, que controla os caminhões, que trabalham para a gente, não tem o cuidado da empresa privada. Então eles fazem aquilo a propósito para forçar a gente a alugar o carro da empresa privada. Foi o argumento do doutor Mauro para terceirizar a empresa pública. E eu mandei muito, muito fazer, onde eu achava que tinha alguma coisa errada, fazer sindicância. Uma das pessoas que ajudou muito no começo do nosso governo foi o próprio Giovanni, que ele vinha para lá e ele ia na oficina que conserta os carros do município e reclamava que o pessoal... Que problema lá? Problemas graves. Fala aí, problema, fala aí, Giovanni. Ele, dizem que ele já tinha um problema de doidice, ele piorou um pouquinho. Agora com esse negócio que deu lá no TCM, aí o doido que eu digo é no carinho. Ele ficou doido, preocupado com o que houve, com a situação dele lá. A revelia, aquilo dali. O que foi que houve? A sua equipe também não sabia para não prejudicar ele naquela ocasião? Olha, ali é o seguinte, o pessoal recebe a notificação que vem através dos correios. Ela vai lhe procurar. Eles têm, não sei se são três vezes, se não lhe encontrar, tem um prazo para você pegar no correio. Se você não pegar, eles fazem a convocação através de edital. Aí você tem que estar atento e estar acompanhando isso aí. Esse foi o problema. E ali é uma coisa que é uma tecnia, é uma questão que eu tenho a impressão que ele pode fazer um recurso. Eu não sou advogado, mas acho que cabe ainda um recurso de reconsideração para poder ele ter o direito de defesa. Que ele não cometeu infração, então. É. Ele disse que entraria com esse recurso de reconsideração porque tudo correu a revelia, porque ele não teve o direito de defesa, porque disse que não foi avisado. Bom, eu tive um problema também assim. Uma coisa que foi a revelia e eu pedi a reconsideração. Nós estamos entrevistando aqui no Jornal da Tádio o ex-prefeito de José Manuel Santana. A nossa ouvinte Maria de Fátima Pereira, do bairro Timbaúbas, deixa um abraço para o Santana e agradece pelo que ele fez pelos professores. A Altanice Barbosa, permissionária do mercado Senhora Santana, perguntou, o senhor garantiu retirar a SR da administração dos mercados e não conseguiu. O que aconteceu? A gente entrou na justiça pedindo... A parte da burocracia da prefeitura eu fiz tudo, inclusive de aprovar uma lei de reversão das terceirizações na Câmara de Vereadores. Mas o SR entrou na justiça e nós também entramos na justiça contra ele, pedindo para ele ser retirado dos mercados e ele ganhou na justiça a questão. Ganhou aqui a nível local e a gente recorreu em Fortaleza. E não tenho certeza, mas me parece que em Fortaleza ele também ganhou. Tem uma pergunta aqui, que a Débora não anotou o nome do seguinte. Tem uma aqui de Enoque aqui, ele está perguntando por que não pagou os carros de sótos. Porque não tinha processo e Enoque estava fazendo a campanha do Raimundo Maceiro, não estava trabalhando para a gente. Como é que ele quer ganhar? Mas ele não está trabalhando porque ele trabalhou antes, não? Eu não sei se ele trabalhou, porque não havia nenhum processo legal. Muitas pessoas que tem lá não receberam porque não havia processo legal. Acabam de trabalhar na informalidade ou por conta própria mesmo. Eu vou fazer uma publicidade assim. Aí não tinha nenhum processo legal que comprovasse a execução daquele trabalho. E por que a sua equipe não fazia um processo para legalizar? Quem autorizou ele a fazer o trabalho não fez. Eu não sei quem foi que autorizou ele a fazer o trabalho. Eu sei que durante a campanha ele estava trabalhando na campanha. Sim, mas não falhou a história. Não estavam trabalhando para a prefeitura. Como é que a pessoa quer receber da prefeitura? Bom, o Cícero Setúvo pergunta se o senhor pretende candidatar-se a deputado estadual com dobradinha com salviano. O Cícero Setúvo fez um manifesto contra a coligação do Salvatore que fez no PT. Eu quero ser candidato a deputado estadual. Vou tentar. Tenho vontade. Acho que eu posso fazer muita coisa para o Juazeiro se eu for deputado estadual. Mas a conjuntura no momento da definição disso é que vai dizer. E tenho interesse em preservar a aliança que a gente fez com o salviano. O Camilo Santana deve ser candidato a deputado federal também. Acredito que o deputado Guimarães, que é federal hoje, talvez seja candidato a um cargo majoritário, a senador ou quem sabe a vice-governador. Eu acredito nesses arranjos todos e tenho interesse em postular uma candidatura a deputado. Se não der, eu não tenho problema nenhum em fazer política sem mandato. Minha vida, a maior parte dela, eu fiz política sem mandato. Eu tenho um compromisso e tenho que fazer um estudo mais profundo sobre a questão política do ponto de vista mais geral e mais abrangente. E trabalho na construção de uma sociedade nova, que não é desse padrão que a gente vive aqui em Juazeiro, que está muito longe. E eu consolidei a ideia de que dentro do poder burguês você não muda as coisas como a gente pensa e quer mudar, não. O senhor conseguiu 45.394 votos para prefeito. O suco e isso vislumbra a possibilidade de sair daqui, por exemplo, com quantos votos para deputado estadual? É difícil a gente falar, porque uma votação dessa tem um caráter diferente. E eu não sei, assim, tem uns votos que são meus, tem uns votos que votaram em mim porque eu estava com o Salveão, tem outros que votaram por conta de uma outra pessoa. E quando a gente vai para uma candidatura só, a realidade é outra. E uma candidatura de deputado estadual é difícil. Mas eu vou retomar os trabalhos como eu sempre fiz, lá na base, movimento popular, movimento sindical. Estou voltando para o sindicato de servidores públicos, que foi onde eu comecei minha militância no movimento sindical. E vou... Volta para o sindicato? Servidores públicos federais. Federais. Eu sou servidor público do município, mas eu sou sindicalizado, mas eu nunca participei do movimento sindical local, não. Tem uma pergunta até aqui, da Nailza Carneiro, do bairro Pio 12. Ela pergunta se o senhor prestará serviço de saúde à prefeitura e onde atenderá. Eu sou o concursado, 97. Na sexta-feira, eu fui lá, fiz um atendimento no centro de dermatologia, onde eu sempre trabalhei. Fui ontem, meus pacientes não estavam marcados, e me disseram que a responsável pelo posto queria conversar comigo. Eu fui, disse como era a minha carga horária, o que estava disposto a atender. Ele disse, não, mas o secretário quer falar contigo. E ele agendou, liguei para ele, ele agendou para falar comigo agora à tarde, não sei o que é que ele vai conversar comigo. Quer deixar à disposição, será? Eu não sei, eu vou... O senhor fez com o Carlos Macedo? Não, o Carlos Macedo, ele simplesmente não trabalhava. E além de não trabalhar, era uma pessoa que eu nunca disse nada com ele. A mulher dele foi secretária durante um ano e seis meses, e ele vivia de rádio em rádio aqui, me ofendendo moralmente. Eu tenho um processo aberto contra ele, pelas ofensas, pelas calônias que ele disse contra mim. E ele não trabalhava, não cumpri o horário, e foi por isso que eu devolvi ele. Ele não era do município, ele é do governo federal, eu devo vir. O Raimundão chegou a dar, chegou a fazer consultas na calçada do São Lucas. Não precisava fazer isso, porque ele sempre teve cartas brancas lá. Aliás, quando ele era funcionário no município, ele atendia no município, o salário dele chegou a 17 mil reais. Eu tenho cópia dos contra-cheques dele. E o meu salário é 3 mil reais. Concurso pelo município, e o governo do doutor Mauro Sampaio... O salário dele como médico no município... Ele chegou a receber 17 mil reais no seu governo? No meu governo. O Tribunal de Contas fez uma auditoria aqui e disse que o profissional não podia ganhar mais do que o salário do prefeito. E mandou que reduzir isso. Bom, o José Lima da Silva pergunta como ficam os terrenos que o senhor voou ao Batista Crispim. Inclusive, o senhor participou das reuniões. Eu fui em várias reuniões dizer que aquele terreno não era para ser vendido. Era um terreno doado. E, inclusive, disse que tinha um empresário que estava disposto a fazer as casas para a associação. E, diante do problema que aconteceu, eu fiz uma lei revertendo a doação do terreno. Então, o terreno volta ao município. O José e o Teberto, da Rua 22 de Julho, perguntam o que emperrou a construção das três pontes prometidas para o bairro de Baúvas. O recurso está na conta. O que houve? A empresa simplesmente desistiu de fazer a execução do trabalho. E abandonou a obra. A gente pediu a rescisão do contrato com ela. E encaminhamos um novo processo licitatório que cabe agora ao governo atual fazer. José Paulo, da Zona Rural, está perguntando por que não deixou funcionando o banco de alimentos. O que houve no final da sua gestão? O banco de alimentos simplesmente cumpriu a cota dele. Ele tem uma cota anual e ele executou toda a cota. Inclusive, nós aumentamos, Murilo, o valor dos repasses que eram feitos para a Juazeiro. Foi cumprida toda a cota, a cota para todos os servidores, todos os agricultores cadastrados. E foi encerrado o convênio relativo a 2012. A Maria de Fátima Ferreira, do bairro Santa Tereza, diz que agora, no mês de janeiro, está mais difícil de encontrar a medicação controlada na secretaria de saúde. Bom, estamos no final aqui da entrevista com o ex-prefeito Manoel Santana. Temos a Santana no mesmo espaço que temos ao Raimundão, não é, Murilo? No sábado, houve a reclamação de uma ouvinte aqui em relação a gente, Manoel Santana, do mesmo jeito que houve reclamações também de sábado. É, mas os nossos ouvintes já nos conhecem, não precisamos estar dando mais essas explicações, não, porque todos, graças a Deus, sabem como é que nós trabalhamos. Nós abraçamos essa profissão aí, porque nós queremos trabalhar, é dela, deixamos de ser outras coisas, até ganhando mais, João. E ninguém está reclamando também, não. Mas, João, deixa eu só fazer só uma risco de pergunta, João. Então, essa ouvinte aí, muito obrigado pela sintonia, mas fique certa que seja quem for aqui público, nós faremos com critério profissional. É, a gente honra muito isso, muito obrigado, mas a nossa missão é divulgar. Mas deixa eu só perguntar uma coisa, porque eu tenho uma entrevista com a doutora Zarela, a secretária, e ela cita uma coisa, doutora Santana, em relação aos alvarás, os preços do alvarás e também do IPTU, que, segundo ela, o senhor não utilizou a lei que foi sancionada pelo senhor, do Código Tributário, e subiu, por exemplo, Eu vou aqui, a grosso modo aqui, um de 5 para 30 mil, outro de 200 para 700, enfim, o senhor não usou, e por isso deu distorção na questão da arrecadação, nesse sentido aí. O senhor teria que explicar como, por que não foi utilizada a lei que... Eu não estou entendendo o que é que... A lei, ela disse que o senhor não utilizou a lei do Código Tributário, que teria sido sancionada pelo senhor, e aí tem comerciantes reclamando que os preços se elevaram, já agora, para esse mandato, enquanto que o senhor não usou durante o ano 2012. Olha, veja uma coisa, o Código Tributário, quando você faz alteração, a vigência dele só pode ser a partir do ano seguinte. Essa alteração, ela foi feita em 2012, se não me falha a memória, portanto... 2011. 2011. É. Então, o senhor teria que usar em 2012. É, teria que ser usado em 2012. Eu não realmente... Não, nós usamos. Nós, o pessoal, essa questão dos valores, que ela está dizendo exatamente isso, que nós usamos, a gente não dava desconto acima do que a lei permite, e eles estão fazendo agora um refiz para poder dar descontos maiores, e lógico, para aumentar a arrecadação do município, e esse refiz, quando for aprovado esse ano, se for aprovado, ele só vai poder vigorar a partir do próximo ano. Então, é uma situação semelhante. E a gente procurou não caracterizar aquilo que eles chamam de renúncia fiscal, que é você deixar de cobrar a dívida ativa, porque o cara é teu amigo, é teu conhecido, é você deixar de cobrar o IPTU, porque a pessoa também tem algum tipo de prestígio. Então, a gente procurou agir rigorosamente dentro da lei, até porque nós somos muito mais fiscalizados e mais vigiados. Então, o Santana falou aqui no Enoque Silva, o Enoque Silva também veio para cá, mas a gente está no avançado da hora, a gente vai dar voz também ao Enoque Silva, mas a gente gostaria até de... O que o Enoque está dizendo para mim é que é o seguinte, ele disse que ele trabalhou, questão que ele estava cobrando, era um recurso do Joá Forró e de outros serviços que prestou fora do período eleitoral. E ele mesmo disse aqui que o secretário lá não tinha nem empenhado, não é isso? Não, eu não tenho condição de dizer isso não, mesmo porque eu não era o prefeito nem o secretário. Olha, eu fiz um esforço enorme para pagar a dívida do Ricardo Vinson. Mandei, inclusive, que o pessoal tentasse, de alguma forma, de resolver a questão. Um ano nessa batalha. E o problema todo é que não havia, o pessoal caminhava as coisas de boca. Aí não, a amizade que o pessoal fazia. Vai lá, Enoque, vai divulgar isso aqui, não sei o quê. Ele, muitas vezes, na boa vontade, querendo ajudar, ele ia. Não, não fiz nada de boa vontade, não. Fiz com a sua autorização. Minha, não. Você nunca falou, nem eu nunca lhe autorizei. Escuta, se o seu secretário, quem você mandava, não tinha autonomia para isso, por que você botou ele lá? Agora, o seguinte, votar o senhor Joelardo, votar o senhor Joelardo, votar do Vítio. É o seguinte, o que eu estou cobrando aqui não é coisa de campanha política, não. Eu estou cobrando aqui o que ele me deve. Não tem nada a ver o negociaio de campanha com ele, não. O negociaio de Dr. Raimundo, ele nunca me deve nada, Dr. Raimundo. Agora, você me deve. Você me deve. E eu próprio, você me deve. Eu próprio, você me deve. Você continua mascarado. A gente sempre dá todas as vezes aqui. Por isso que eu digo, a entrevista aqui foi pedido o espaço, a própria assessoria do Espírito Santana pediu o espaço aqui. Ele citou o companheiro Adolto Silva, que é um companheiro da nossa maior admiração. Mas o companheiro tem direito, sim, de vir falar aqui tudo. Mas a gente chegou aqui em cima da hora, a gente já está respondendo, já tinha pedido aqui para que as perguntas fossem encerradas, porque a gente já está encerrando aqui a hora. Então, travar essa nova discussão aqui vai também atrasar o nosso. Não que a gente queira boicotar, o nosso querido Adolto Silva até já falou, não é? Já falou. Mas a gente não quer protagonizar aqui no jornal uma cena desinteressante de discussão. Ele terá direito também a todo o... Mas o que a gente quer é deixar as coisas acontecerem de forma tranquila aqui no jornal. É mais importante isso. A gente não está preocupado em dar audiência com sensacionalismo, com discussão, com briga no ar. Isso não é a preocupação. Agora, nós vamos dar também vez ao nosso Enolto Silva, porque ele está aqui, até já falou, o microfone já foi aberto aí, mas a discussão chegou a um ponto que a gente não pode, como mediador aqui da questão, a gente não pode chegar a esse ponto. A gente quer sempre levar as coisas em alto nível. Veja bem, o Sebastião, do sindicato, elogia a gestão do prefeito Santana, parabeniza-o pela coragem de retirar as bancas da rua, as barracas da rua São Paulo e a feira da troca. E a Bernadette Pereira, do bairro Limoeiro, pede que o Santana fique atendendo no centro de dermatologia. Bom, ex-prefeito Manoel Santana, muito obrigado por ter vindo aqui fazer essa discussão, esse debate, essa entrevista aqui ao vivo no nosso Jornal da Tarta. O nosso microfone estará sempre aberto às suas colocações e a gente espera que o debate em bom nível se trave em benefício da administração de Juazeiro, da cidade de Juazeiro. A gente disse aqui várias vezes que o seu governo não foi improdutivo, foi bastante instável, teve muita instabilidade, algumas coisas efetivamente melhoraram, os índices de Juazeiro não caíram, os índices gerais da cidade de Juazeiro, Juazeiro continua em quinto lugar no índice de desenvolvimento municipal, o índice de desenvolvimento humano, o índice também aqui de Juazeiro é um pouco menor, mas a cidade teve uma evolução, digamos assim, do ponto de vista econômico, nos últimos anos, é claro, cresceu até mais do que a média nacional, a cidade de Juazeiro do Norte, e a gente disse que o seu governo não foi improdutivo, houve muita instabilidade, troca de mais de 40 secretários, muitas discussões, o senhor chegou a ser caçado, passou um dia e veio fora da administração, quer dizer, uma administração que teve muitas atribulações, é claro, o senhor jamais pode desconhecê-los. A gente está sempre aqui a postos para o Henrique de Juazeiro, com a nossa postura sempre de fazer o melhor para os nossos ouvintes, para todos os lados, e a gente está sempre à disposição aqui, sempre que o senhor quiser utilizar os nossos microfones, pode vir aqui para que nós possamos ter uma visão ainda mais lúcida da política da cidade de Juazeiro do Norte, ex-prefeito Manoel Santana. A gente agradece, inclusive, ao doutor José Boaventura Filho, filho do querido amigo José Boaventura, que está acompanhando aqui o nosso doutor Santana, e ao Josimar Rufino, que está aqui acompanhando também o doutor Santana. Muito obrigado, ex-prefeito Manoel Raimundo de Santana Neto. Bom, eu que agradeço a você, a direção da emissora, e dizer que, infelizmente, a gente não conseguiu realmente, no final, saudar todas as contas que tinha, mas nós registramos e processamos o que possa ser recebido do governo que está no Cudeio. Isso pode ser cobrado àqueles que foram realmente processados. Agora, a população de Juazeiro, pelo carinho, e dizer que nós fizemos tudo o que podíamos fazer para que os problemas fossem amenizados, fossem resolvidos. Infelizmente, muitas coisas não dependem só da questão do executivo. Tem a relação com o judiciário, tem a relação com o legislativo, e tem a questão financeira do país, que muitas vezes termina por repercutir no município. Então, na medida do que foi possível, nós avançamos. Agradeço a você pelo espaço, e a todos eu deixo um grande abraço, e dizer que já estou à disposição, voltando a trabalhar no serviço público. Espero que hoje seja resolvido sem nenhum contratempo. Vou procurar o doutor Damasio agora para conversar com ele. E no meu consultório, na Rua Padre Cícero, já vou estar voltando também para as consultas lá no fim de semana e final de dia, e aonde também estou à disposição das pessoas. Um grande abraço, muito obrigado, Leonardo. Muito obrigado, ex-presidente.